Lopoites em doen bem vindos aqui com mais um vídeo da série flash games dessa vez eu estou aqui com um jogo tá do que que jogos que é porque assim ela tem bastante jogos em flash então resolvi jogar e eu já joguei esse jogo algumas vezes né então vamos lá bem na história desse jogo eu fiquei preso é o meu personagem foi preso e eu tenho que arranjar um jeito de escapar da prisão simplesmente o prédio que eu quero falar e aí a gente vai ter várias formas de tentar escapar que escolheu uma delas e ver o que qual delas vai dar certo deve ter umas três certas para escapar não sei vamos usar um teleporter né porque não aí viu funcionou ah não quer dizer não funciona não tenta de novo e aí e aí e aí e aí e a a gente tem que eu ali então vai embora agora pronto mas pode embora desse jeito e nós eu vou falar mais simples de escapar de uma prisão é só que eu gosto porque os problemas é e aí no 24 horas isso daqui pode ser que funciona é o mais velho é ou uma cela ou uma cela mas ela vai e ninguém está vendo né é uma prisão bem protegida pelo visto e aí E aí, trás! Ai, ele doeu! Tadinho dele. É, isso é verdade. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Ah, cadeira! Tem mesmo medo. Ah, pra cá. Isso não foi uma boi... Ah, não. Foi. Ah, tá bem. Uma caixa. Ahn... Vamos achar que não vai dar certo. Então, vamos usar Plungers. Deve funcionar. Viu? Escapei. Ha, legal. Tem outras formas de sair, então. Opa, errei. Tá tudo bem. Vamos tentar outra vez aqui. Vamos tentar a corda. Vê se funcionou. Ah... É, não. Eu precisaria de uma camisa pra isso, né? Mas escapou, de qualquer forma. É, mais ou menos, né? Vamos tentar o paraquedas. É um paraquedas, velho. Paraquedas. Puxa o paraquedas. Não, não era um paraquedas. É, não deu muito certo. Ai, essa bola de boliche doeu. Ah, jetpack, velho. Só pra tentar. Acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo, mas... Opa! Ha, ha, ha. Funcionou. É, tá. Não, não foi muito certo. Vamos tentar desde o começo. A gente já escapou por usando isso daqui. Vamos tentar usar isso daqui na janela, né? Tinha uma granada, né? Não, vamos tentar a janela. É... É, eu suspeitei que isso acontecer. Rocket Lancer. Portátil. Cabe dentro de um bolo. Por que o cara tem um cano aí? Isso doeu. Um pouco. Um pouquinho só. Ah, o celular. Ah, certo. Vamos lá, né? Liguei pro advogado. O que? O que é que é isso? O que é que cêka? O que é que é que é isso? O que é que é que é que é... Um pouco... O que é que o cara tem um Eu quero acertar essa ideia de primeiro porque eu sei que vai ter muitas opções e tudo vai ficar falando muito. Era um saco de dinheiro, não era? Eu sei que todos eles vão estar envolvidos, mais ou menos, né? Pelo menos alguns, mas acho que é um saco de dinheiro. É um saco de dinheiro. Tá bom, apresenta. Que música, hein? Para esta, Lutana. Lutana, eh. Sei lá, sei lá. E aí, o que é que eu sou outra coisa? Eu acho que eles não estão entendendo em inglês. . 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 Coisa ridícula. Oh, não é a culpada. Pronto, escapou. Não é por muito tempo, né? Vou tentar por um diferente. Drill pode funcionar. Pode ser que funcione. Opacidade. Vamos tentar. É, tá funcionando mais ou menos, né? É, tá. Foi um pouquinho exagerado. É óbvio. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que apertar o quê? Tem que apertar o quê? É, tá. Não foi muito boa ideia. Tenta de novo. Vamos lá. Desse lado agora. Tem mais um botão aqui. Atira logo nele, pô. Os caras não atiram. É o policial aí. Tó, tô, tô. Que louco isso aí. Não vai dar muito certo, não. Não, isso não vai dar muito certo. Cara, eles estão armados. Você tá sem arma. Get ready. Get ready. Get ready. Tá bom que eu tenho que apertar. Jogo de point click, né? É, não. Vou tentar de novo. Vou ter que apertar tudo de novo, pelo amor de Deus. Bem, daqui. Depois é o de trás ali. Que ridículo. Ó. Dá pra pular agora essa parte aí? Vou voltar naquela lá? É. Tá. Vou escapar agora, hein? Vou ficar clicando já. Clica, 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 clica. Clica. Ó, matri. Que ridículo. Que ridículo. Que ridículo. Esse fim, meu. Esse foi o pior fim de todos. Escapou. Beleza, hein? Pronto. Acabou. E fica até o próximo vídeo, pessoal. Fica pra outro vídeo. Mais um jogo em flash. Dessa vez eu não tenho nenhuma ideia de qual será. Vou procurar algum. Eu não sabia que ia ser esse hoje. Então, enfim. Simbora e até mais.